Recentemente veio uma pessoa no meu privado falar comigo assim Por que a comunidade de chit está morrendo? E eu fiquei, tipo, pensando na pergunta do cara por um bom tempo Sério, quando eu falo bom tempo, tipo, eu estava na escola pensando Eu estava tomando banho pensando, realmente, eu pensei por bastante tempo Eu cheguei numa conclusão que a comunidade não está morrendo Tipo, as pessoas estão morrendo por si próprias, não é a comunidade Mas as comunidades são formadas por pessoas Então, tecnicamente, tá bom O que você fala tem sentido, mas não é bem assim Vamos lá Não é novidade que a comunidade de CSGO é totalmente tóxica Pô, cara, é totalmente tóxica Quanto legit, quanto shit, ambos são tóxicos Porém, se a gente for comparar, o nível de toxicidade de pessoas que usam shit é bem maior Mas por que as pessoas são tóxicas? Não tem sentido elas serem tóxicas Não tem mesmo Mas, na real, tem sim E eu vou falar bem claro pra vocês As pessoas são tóxicas por um motivo Elas querem se sentir superior Elas querem ser melhor Elas só querem isso Querem que o shit delas seja melhor que o céu Apenas isso Então, por isso que as pessoas desejam tanto o tal do skit Mas, não sei se vocês sabem Eu já peguei o skit e eu posso falar Skit não é tudo isso É só mídia Não tô dizendo que o shit é ruim Não vem falar isso, pelo amor de Deus É um shit bom Mas, recentemente, tá um shit muito igual aos outros Não tá muito diferente Mas, as pessoas ainda são afobadas Querendo algo que não tá tão diferente das outras coisas Mas, é isso As pessoas querem ser superiores Esse é o ponto É o ponto que eu queria chegar O que é ser superior? O que traz de vantagem sendo uma pessoa diferente das outras? Eu não consigo imaginar Então, foi por esse motivo Que eu não consegui colocar Essas perguntas na minha cabeça Que eu decidi me afastar Muitas pessoas zoaram o tumor lá, etc E eu simplesmente não liguei Eu me afastei da comunidade Tá ligado? Eu fui jogar outras coisas Fui pensar em outras paradas E é isso, mano E se você parar pra ver, cara A comunidade de shit Ela é formada por pessoas que querem destruir uma outra Cheats que querem destruir um ou outro E eu não entendo Eu não entendo mesmo Porque, desde quando eu comecei esse canal O meu propósito foi só Jogar, chitar e ser feliz Eu não pensava em ganhar dinheiro Eu não pensava em ganhar inscrito Eu só pensava em jogar Mas, jogando, ganhando fama Tendo visibilidade Eu acabei chamando a atenção de muita gente Muita gente mesmo Até atenção de Fallen De caras grandes como Wave E, ah, tanto cara aí Que, pelo amor de Deus Quem sabe das histórias Sabe que eles conhecem a gente Mas, isso foi por acaso Sabe? Não foi algo que eu queria Foi por acaso E se você perguntar pra qualquer um hoje O que é a MyLess Provavelmente vai saber Porque a MyLess se tornou algo grande Mas, mesmo tendo esse título de algo grande Eu não considero ela superior a ninguém Ninguém mesmo Eu vejo muitos grupos novos e cheats Que são bem pequenos Tipo, insignificantes E se acham superiores E, realmente, eu fico bem triste com isso Então, a mensagem que eu quero dar É a hashtag paz Tá ligado? Paz, cara Chega Eu fico bem triste Quando eu vejo negos tentando farmar Em cima da MyLess E eu fico bem triste Porque o cara podia estar fazendo o conteúdo dele Crescendo Com o conteúdo dele Mas, ele quer crescer com treta E isso não vai a lugar nenhum Isso é óbvio que não vai a lugar nenhum Então, eu parei Parei de perder tempo com isso Recentemente, o pessoal que tá falando merda Eu simplesmente vou e dou strike Eu não tenho pra que ficar perdendo meu tempo É tão fácil Tá falando mal da minha empresa Tá citando eu Tá citando a MyLess Eu não gostei Eu vou dar strike Simples Eu não preciso ficar perdendo meu tempo Eu não arrumo treta com ninguém Eu dou strike lá Não falo com o cara Pra mim, está ótimo Só que, eu não fico Isso pra mim é o suficiente Falar real Vamos ser sincero Porque, a pessoa tá falando mal de mim Eu não ligo Eu já sou macaco velho nessa comunidade Eu realmente não ligo Mas, se ela pegar uma pessoa um pouco mais estruturada Assim A pessoa vai ligar, entendeu? Então, o que eu quero fazer É que a comunidade seja mais limpa Então, esse vídeo é dedicado A uma comunidade mais limpa Eu quero que A gente se una Porque A gente já é odiado pelos legítimos A gente não pode jogar campeonato E se a gente não se unir, cara Se a gente destruir uns outros A gente vai tomar no cu, cara Simplesmente isso Vocês acham que o que? Vocês acham que a comunidade de cheat vai durar pra sempre? Não vai, cara Do jeito que ela tá indo Tá foda Comunidade Tipo, gringa Tá todo mundo afastado E a brasileira tá se tornando isso Ou Também A brasileira está se tornando outra parada Formando gangs É, as famosas gangs do HVH Eles formam gangs assim Times, vamos falar a palavra certa Times pra ficar xingando É muito escroto Os caras criam times pra ficar xingando um ao outro E Bom Eu andei pensando e Eu não ligo mais Tipo Eu não perco meu tempo mais com CSGO Eu só jogo E eu recomendo vocês fazerem o mesmo Então Se vocês verem alguém tóxico Não dá moral Não xinga Pelo amor de Deus Apenas ignora Faz o que eu faço Dá certo Não garanto que dê certo nos primeiros momentos Mas depois a pessoa cansa E ela vai falar Porra Ele não tá me dando a atenção necessária Então foda-se É tipo isso Então É a minha mensagem Por mais que tem muita gente que me odeia Sem eu saber o motivo Falando bem real Porque eu não converso muito com as outras pessoas Justamente pra não houver Conflitos Então Eu só falo uma coisa É Passa galera Hashtag passa E fiquem bem Não tratem Porque A comunidade tá morrendo Não sei se vocês perceberam isso Mas aí a gente tá diminuindo cada vez mais